Hoje vim trabalhar porque sou uma mulher muito cara. A esposa dele vai ficar muito orgulhosa. Ritmo não identificado. Indo buscar o homem. O homem tava no mundo dos sonhos doces. Eu tava com saudades. A mãe do homem é muito bobona. A minha britadeira dormiu comendo. Vendo assim parece bem inofensivo no ronco.